Música Eles amam a natureza Adoram aventura É a nossa chance de realizar a maior facinha de todos os tempos Em um lugar cercado de mistérios, a vida selvagem corre perigo Devastação ambiental A ilha do terrível Rapa Terra É muito perigo Por que você atreve aí, tá lá? Não acho que o caminho te volte Eu serei o dono de tudo, de tudo E para combater esse malvado vilão Gente, vocês não acham que a mulher a gente pede reforço? Eles vão precisar de amigos muito espertos E eu sou o Goiá dos Maros O senhor das ondas Ai, ai Eles escondem Mas ele vai entrar Lava no meio É a hora e a vez De Rapa Terra Maldito A ilha do terrível Rapa Terra Breve Nos cinemas Nada é capaz de me deter Nada é capaz de nos derrubar A ilha do terrível E os caixões A o marca do terrível Hoje Hoje � Ou Hoje E